O PIX bateu o novo recorde na última quinta-feira. Pela primeira vez, o sistema de transferência instantânea do Banco Central superou a marca de 120 milhões de transações em 24 horas. Somente no último dia 6 foram feitas 122,4 milhões de transferências via PIX para usuários finais. A alta demanda não comprometeu o funcionamento da funcionalidade. Segundo o BC, os sistemas funcionaram com estabilidade ao longo de todo o dia. O recorde anterior tinha sido registrado em 20 de dezembro, com 104,1 milhões de transações no único dia. Naquela data, tinha acabado o prazo de pagamento da segunda parcela do 13º. Criado em novembro de 2020, o PIX acumula 146,4 milhões de usuários, dos quais 134,8 milhões de pessoas físicas e 11,6 milhões de pessoas jurídicas. Em setembro de 2022, o sistema superou a marca de 1 trilhão de reais movimentados por mês.